Não pare de orar, amém? Não pare de orar. A tua oração, ela vai invadir o céu, ela vai mover o céu e o sobrenatural vai vir para a terra ao teu favor, amém? Creia de todo o teu coração nessa palavra. Que bom que você está aqui, seja bem-vindo, se que é o nosso da Palavra Profética, meu nome é Cida Gonçalves, eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia, eu creio que Deus te trouxe aqui, quero te convidar para ficar até o final comigo. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe teu like, compartilhe com teus amigos para que muitas vidas sejam alcançadas através da palavra, amém? Vamos ler a palavra de Deus que está em Atos, no capítulo 12, a partir dos 5, vamos ler a palavra de Deus que fala assim, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, amém? A igreja estava passando por um momento difícil, parecia impossível Pedro ser liberto daquela prisão. A igreja estava sendo perseguida por Herodes, Herodes queria acabar com a igreja, então ele prendeu Pedro, o líder, e colocou no coração dele, quando acabar a Páscoa, nós vamos matar ele, mas Deus tinha uma promessa na vida de Pedro, que Pedro ia ficar até velho fazendo a obra de Deus, e Pedro sabia dessa promessa, a igreja se reuniu, não aceitou aquela situação, a igreja entrou em uma oração, uma oração incessante, reunida, eles falaram, nós vamos orar, até nós ver o milagre, Pedro estava lá, acorrentado, as mãos, acorrentado os pés, guardado por soldados, olhando pelos olhos normal, parecia que era impossível aquela libertação, mas a oração chegou até o céu, Deus olhou para a terra, viu o clamor da igreja, e enviou o anjo, agora ali dentro da prisão, o anjo entrou ali dentro, começou uma luz brilhar dentro daquela prisão, a Bíblia diz que o anjo tocou em Pedro, ele estava dormindo, acorrentado, quem que dorme, acorrentado, quem confia em Deus, quem espera em Deus, quem tem uma promessa, descansa em Deus, confia, mesmo aí, nessa prisão, nessa prisão, às vezes que você acha que não tem mais saída para a vida financeira, não tem mais saída para a vida espiritual, não tem mais saída para a vida sentimental, descansa, a oração vai chegar lá no céu, o sobrenatural vai vir para a terra, o anjo de Deus vai entrar dentro dessa prisão, você vai ver uma luz, vai começar a abrir portas, e você vai ver um milagre na tua vida, em nome de Jesus, eu creio, e o anjo tocou em Pedro, mandou Pedro se levantar, quando Pedro se levantou, as correntes se quebraram, as correntes dos pés, e o anjo falou para Pedro, coloca a tua capa, coloca a tua sandália, e segue-me, a tua humilhação vai acabar, como acabou de Pedro, Pedro se levantou, as correntes saíram das mãos dele, dos pés dele, e a Bíblia diz que Pedro achava que estava sonhando, muitas vezes, Deus olha a nossa vida tão tremendamente, nós achamos que é um sonho, e ele começou a seguir o anjo, e os guardas não viam nada, quando a porta da frente se abriu, e Pedro saiu para fora, a Bíblia diz que o anjo desapareceu, e Pedro falou, não era um sonho, agora eu sei que era uma realidade, Deus enviou o teu anjo, para me livrar da prisão, tem coisa na tua vida que vai acontecer, que você vai achar, acho que é um sonho, eu acho que isso não é uma realidade, mas depois você vai ver, ah, foi a minha oração, a minha oração chegou até Deus, Deus enviou o socorro, o sobrenatural para a minha vida, e a Bíblia diz que quando Pedro chegou até a casa, onde estava o povo ali reunido, orando, eles não acreditaram quando a tua benção chegar, até aqueles que oraram para você vão dizer, não acredito, vão se surpreender, porque Deus, ele faz o sobrenatural, quando nós temos uma promessa, quando alguém está clamando por nós, Deus faz uma promessa, criando essa palavra nesse dia, Deus vai entrar em providência na tua vida, vai vir o sobrenatural, muitos vão ficar surpresos, vão ficar surpresos, vão dizer, mas era impossível, mas para Deus nada é impossível, se Deus prometeu algo na tua vida, ele vai entrar dentro da prisão, ele vai mandar anjo, mas ele vai cumprir a promessa na tua vida, não desanime de orar, não desiste de orar, continua firme, orando, irá abaixo, irá abaixo, irá abaixo, irá abaixo, irá abaixo, irá abaixo, Deus vai entrar dentro dessa prisão, seja qual for a prisão, e vai dar a vitória para você nesse dia, amém? Continua orando, continua crendo, e você vai testemunhar, em nome de Jesus, amém? Não esquece de se inscrever, deixe teu like, Deus abençoe muito a tua vida, sou grato pela tua vida, amém? Fica comigo mais vezes, vou estar aqui, e até o próximo vídeo, Deus abençoe a tua vida, amém?